Saiba o que irá acontecer em 21 de março na novela Força de Mulher, capítulo 49 da temporada 1. Inver chega em casa com os balões e presentes e guarda no seu atual quarto. O moço diz a ele que sua neta é uma menina de sorte. Arif entrega o presente para Bahar e diz que não poderá ir ao aniversário. Bahar fala que sabe que eles brigaram no parque mas ela entende que ele falou isso pro seu bem. Bahar diz que ela entende que os amigos tem que falar o que pensa. Ela agradece Arif e ele fica sem jeito. Serin vai até o quarto e vê os presentes para Nissan. Inver chega com a bicicleta e diz que tudo ali é para Nissan. Um homem fala para Hikmet que Serin está mentindo e mostra fotos de Serin e Leventi. Um homem de Hikmet vai buscar Inver em casa. Inver elogia o carro. Inver chega até Hikmet e ele fala que Serin está mentindo. Ele lhe mostra as fotos e conta tudo o que realmente aconteceu. Ele pergunta sobre os machucados e ele mostra as fotos de Serin na farmácia. Atice conversa com Serin. Ela pergunta a mãe quando ela irá falar com Bahar. Ela fala que irá esperar pelo transplante. Serin conta que ela poderia falar naquele dia, já que seu pai não está em casa. Atice pede que ela vai para seu quarto. Inver volta para casa com as fotos. Bahar arruma Nissan e ela diz que está ansiosa. A Tice pede para falar com Bahar. A Tice nota as manchas nos braços de Bahar. Ela conta que decidiu vender a casa e lhe dar o dinheiro. Bahar fala que não precisa do dinheiro, que o convênio já está pagando os custos. Bahar se dá conta que a mãe quer que ela vá embora. A Tice diz que precisa fazer isso. Bahar fala que é por conta de Serin, mas completa dizendo que ela também é sua filha. A Tice diz que ela continuará ajudando eles. Bahar resolve tirar a blusa para que a mãe possa ver como está seu corpo. A Tice se assusta com as manchas e não olha para Bahar. Chorando Bahar pede que ela olhe para ela. Bahar mostra como está suas costas e diz que é para a mãe lembrar de como ela teve coragem de colocar sua filha na rua. A Tice fica triste e pede que ela coloque a blusa. Serin sai do quarto e vê as manchas de Bahar, ela volta para seu quarto. Bahar veste a roupa. Inver chega em casa e tenta manter a calma. Bahar diz que já vai embora e que tem que só arrumar as coisas das crianças. A Tice pede que ela não vá agora. Bahar diz que não irá esperar ela mandar eles embora e que eles irão embora naquela noite. Bahar chama as crianças e Inver entra chamando por Serin. Missan e Doruk ficam alegre com a chegada do avô. Serin sai e pergunta o que o pai quer. Tentando se controlar, ele pede que ela vá pegar os presentes no quarto. Inver fala para Tice que a filha deles é um demônio mentirosa e sem coração. Missan fica alegre e Doruk pergunta se todos são para ela. Inver fala que também tem um para ele. Missa fala que todos os presentes que ela ganhar vão ser dos dois pois eles são irmãos. Bahar e Serin se olham. Missa pergunta por que a mãe tá chorando. Ela diz que está feliz por ela. Bahar vai buscar o bolo. Na cozinha, Bahar chora. Emever e a Tice chega e ele fala que agora a filha passou dos limites. A Tice pede para ele se acalmar. Bahar diz que quando a festa terminar eles irão embora. Inver pergunta por que ela irá embora e Bahar fala que irá voltar para a casa dela. Inver parabeniza a Tice por esperar ele sair para falar com Bahar e diz que quem tem que ir embora daquela casa é Serin. A Tice pergunta para onde ela vai. Inver fala que tá um manicômio. A Tice pede por favor para ele parar. Bahar fala que falar só isso não irá adiantar. Inver pede que a Tice pare de falar. Emever sai e elas ficam arrumando as cozinhas das festas. Bahar pergunta a mãe como ela consegue dormir todas as noites. A Tice fala que não dorme. As crianças agradecem aos avós. Inver fica olhando para Serin. Ela pergunta a mãe o que o pai e Tice e ela diz não saber. Nissan pede para apagar a lua e Bahar chega com o bolo. Nissan faz o pedido e ela chama Doruk para apagar as velas juntos. Eles parabenizam Nissan. Ela começa a abrir os presentes. Bahar abraça Inver e agradece. Bahar busca seu presente e o diarif. Inver chega com uma bicicleta para Nissan. Bersan vai visitar Seida. Ela diz que não pode falar agora e entra na casa de Yusuf. Yusuf fala com Bersan e ela coloca Arif e Seida contra ela. Bersan acaba falando para Hikmet onde ela está. Hikmet vai correndo e entra na casa de Yusuf, ele ameaça ele e logo depois Seida sai. Hikmet ameaça Yusuf com uma arma. Hikmet ameaça Yusuf com uma arma.